Fala, meu povo lindo! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio 2 da nossa Academia de Páscoa. Semana essa muito abençoada, que a gente tá trazendo várias dicas pra você poder pintar no tecido. Se você não me conhecia, é muito prazer. Eu sou a Tania Ávila. Será um prazer imenso ter você inscrito no nosso canal. Então, não perca tempo, já se inscreva, ativa o sininho, corre lá no Instagram e nos siga nas nossas redes sociais, que é arroba Tania Ávila, o meu perfil de pintura, arroba Best Friend, o nosso perfil pessoal, onde eu compartilho maternidade, artesanato e o meu dia-a-dia aqui nos Estados Unidos. Convido você também a correr no nosso site, que é www.taniaavila.com.br e adquirir a nossa apostila de Páscoa, onde eu preparei muitos moldes com muito carinho pra você poder desenvolver todas as técnicas que eu vou ensinar aqui no canal. Já te agradeço imensamente se você deixar nos comentários o que você tá achando do nosso curso, o que você tá achando dessa semana. E agora que você já foi tão legal, já deixou o like, já se inscreveu no canal, já deixou um comentário bem legal pra gente, agora a gente pode ir lá fazer essa aula maravilhosa. Então, pessoal, esse é o projeto que tá na nossa apostila, o nosso ursinho carregando as cenouras. E no ano passado, quando eu fiz essa apostila, ele foi pintado nessas cores, dessa maneira, porque ele estava casando com esse barrado que foi feito na ocasião. Esse ano, como eu estou pegando todos esses projetos e fazendo em vídeo, eu transformei ele nessa peça aqui, onde o barrado era outro e onde o pano de copa também era outro. Aqui a gente tá utilizando, olha só, o pano catita da Estilotex, que ele tem esse friso. Tá vendo? Ele tem esse detalhe maravilhoso e essa faixa pra pintar, que é muito lisinha. Eu ensinei a fazer esse fundo, esse céu, ensinei a fazer o chão. O link pra você aprender a fazer esse fundo e esse chãozinho, eu vou deixar aqui no card, e vou deixar também o link na descrição, é o episódio 1 da nossa Academia de Páscoa. E agora a gente vai pegar firme pintando essa coisa linda, que é esse coelhinho. Aconteceu um pequeno imprevisto aqui, que eu tenho pouca memória no cartão, Então, conforme eu gravei o episódio 1, apaguei, pra continuar gravando essa aula, eu apaguei, gente, sem querer, a aula onde eu fiz o preenchimento do macacão. Mas não tem problema, que eu vou passar as instruções pra vocês agora. Pra poder fazer o preenchimento do macacão e do laço, eu utilizei lilás bebê e flor de malva, tá? Então eu vim aqui no centro, depositei o lilás bebê, depois vim com flor de malva, fazendo todo o preenchimento, e de agora pra frente a gente já tem tudo registrado passo a passo pra vocês acompanharem. Olha só, pessoal, já fizemos todo o preenchimento, apenas aqui, a luz com areia e o preenchimento com o caputinho, tá? Aproveitando que a gente tá na parte do preenchimento, vamos pegar o palha, ó, que é uma corzinha mais clara que o areia, e vamos preencher o focinho do nosso ursinho. Na verdade é o rostinho, né, que o focinho é essa parte aqui. Vamos preencher tudo com palha. E essa parte aqui da orelhinha também, a gente vai preencher com palha. Vamos fazer só aquela luz mesmo no meio, porque a gente vai entrar com o rosê e o rosa antigo. Agora, depois de tudo preenchido com palha, a gente vai pegar um pincelzinho pequenininho, vamos depositar o rosê aqui nessa área por trás, ó, parou pra essa tinta não ir mais lá pra cima, e eu venho lá da outra ponta, deposito bem, fazendo a sombra abaixo da orelha e por trás da cabeça, lavo bem meu pincel, seco, aí sim eu venho aqui e dou a esfumada, tá? Porque senão essa tinta, ela encontra uma com a outra e você não consegue esse degradê com essa parte de palha no meio. A mesma coisa a gente vai fazer aqui do outro ladinho, ó, deposita nessa área, para por ali, vem aqui nessa parte, deposita mais rosê, lava rapidinho o pincel, enxuga ele bem, e aí sim você vem esfumando essa parte, ó, pra poder fazer o efeito da orelhinha. Aproveitando que eu estou aqui com o rosê, eu vou botar um pinguinho de rosê na ponta do focinho, como o focinho tá muito pequenininho, gente, eu vou pegar o meu pincel filete, vou pegar o marrom, e vou vir fazendo essa junção de marrom com rosê, pro focinho ficar mais iluminado da ponta. Na hora que eu jogar o branco pra iluminar, ele vai ressaltar ainda mais. Tá? Então eu faço contorno, mas aqui nessa parte superior, a gente percebe que tem um iluminado de rosê. Ó. Olha lá. Dessa forma, a gente fez o focinho. Agora que tudo já tá preenchido com base, a gente vai começar a fazer as sombras aqui da parte roxa do macacão e do laço do coelhinho. Primeira cor que eu vou usar pra poder começar a sombra vai ser o violeta cobalto. Olha só. Aqui está a alça do macacão. Eu preciso dar uma divisão pra essa alça. Então, na parte de baixo aqui, vai pegar o violeta cobalto fazendo toda essa marcação aqui, ó. Por baixo da alça. Repara que ela dá uma ressaltada. Correto? Nessa aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Jogar a sombra, puxar para a direita. Jogar a sombra, puxar para a esquerda. Para sobressair a outra parte da alça. Vamos jogar a sombra por baixo aqui do bolso. Porque o bolso tá dando sombra e a gente precisa intensificar aqui essa área. Feito isso, dada a profundidade no bolso, a gente vai jogar aqui por trás aqui da mãozinha, ó. E puxando pra baixo que aqui a gente tá dando a profundidade ali de trás que o bracinho está por baixo dessa parte. Por cima, né? E aí a gente dá a profundidade aqui também. aqui por trás que a cabecinha tá em cima e aqui puxa pra baixo. Tá vendo que a isquinha é de nada? Porque esse molde, ele tá muito pequeno numa faixa pequena, então é detalhe muito pequeno. Senão acaba que vocês... vocês podem manchar se colocar a tinta demais. Agora que você vai reparando que não, aqui pede um pouquinho mais, é melhor colocar mais depois do que colocar e não conseguir tirar. Agora aqui essa parte tem uma sombra aqui por baixo, ó. Você vai jogar a tinta aqui, fazer um Czinho. Joguei muito, então vou aproveitar pra jogar pro lado de cá. A gente joga aqui assim, dessa maneira. A mesma coisa vai fazer aqui por trás. Depois que a gente fez toda a sombra que vocês acompanharam aí, ó, colocando o violeta, descendo, colocando, fazendo esse esfumado, depositando aqui, puxando pra baixo, aqui puxando pra baixo. Depois que a gente fez tudo isso, a gente vai dar uma intensificada de berinjela, mas antes de intensificar de berinjela, a gente vai dar a intensificada... A gente vai dar a intensificada com o rosa antigo, que a gente colocou primeiro o rosê. Agora a gente vai colocar uma isquinha de nada de rosa antigo aqui nessa parte pra vocês verem a diferença. Olha lá. Tá vendo? Como já fica diferente. É só uma isquinha. Tira bem. Ó. Só pra dar esse degradê, ó. Mesma coisa aqui e aqui. E dessa forma que eu fui mostrando pra vocês, vocês vão depositando nesses mesmos lugares que a gente colocou violeta cobalto a cor berinjela, que vai dar esse resultado super lindo, que depois eu vou trazer todas as partes já adiantadas pra remir o nosso tempo. aqui onde a gente preencheu de amarelo, a gente vai dar uma sombreada com a cor mostarda, tá? Então pega um pouquinho de mostarda no cantinho do pincel, vem aqui por debaixo do braço e deposita. Vocês vão reparar que não vai fazer muita diferença. Ó, você tá depositando a sombra e ela não tá fazendo muita diferença. tá vendo ali? Mas é pra fazer uma caminha pra gente poder jogar uma outra tonalidade, ó, aqui por trás, ó. Joga aqui por trás da alça e aqui por cima aqui joga e faz uma sombra pra baixo. Pra dar um realce maior, a gente vai pegar agora, sim, o marrom que vai fazer toda a diferença. Olha só. Você vai depositar o marrom aqui, vai puxar pra baixo, olha só como já dá o destaque aí da sombra. Olha. Vamos pegar aqui de novo marrom e jogar no mesmo lugar que a gente jogou o mostarda. Joga e esfuma pra baixo. Nessa beiradinha daqui a gente vai jogar a luz a gente vai jogar a luz aqui porque aqui por baixo está a sombra, né? E aí vai dar todo um volume e um movimento nesse macacão. Aqui, aqui por debaixo do pescocinho a gente joga um pouco porque a cabecinha está por cima dessa parte. A gente dá uma esfumada aqui e prontinho. Aproveitando que a gente está com o marrom aí sim a gente vai começar a trabalhar o nosso coelhinho lindo. Olha só. essa parte aqui a gente joga e esfuma para o outro lado que é pra dar um movimento nessa orelha. Aqui por trás a mesma coisa essa orelha está dobrando. Então a gente faz um Czinho e puxa para baixo. olha só fazendo esse movimento aí aqui como está a parte por trás da cabecinha tem uma sombra muito cuidado para não encontrar naquele lá e vão acompanhando aí todos os lugarzinhos agora que eu vou colocar a sombra. Música Agora que a gente já fez toda a parte das sombras e vocês conseguiram acompanhar aí comigo as posições, pra onde eu joguei a tinta e pra onde eu esfumei, a gente vai pegar o marronzinho e vamos jogar aqui um pouquinho por baixo do nariz. Tá? A gente joga por baixo aqui do focinho, dá uma puxadinha e simula uma sombra pra poder depois pegar o contorno que vai vir puxando a boquinha. Já que a gente tá aqui no focinho, a gente pega aqui um pouquinho do rústico e joga embaixo do focinho pra dar mais uma intensidade. Vem com ele aqui nessa quina, aqui nessa quina, é porque eu botei muita tinta no pincel, então eu tenho que vir espalhando. Olha a diferença dessa parte pra essa parte, dessa aqui, que a gente dá essa intensidade de rústico apenas nas laterais, pra poder dar essa realçada, né? E aí vocês podem fazer isso no restante do coelhinho, que aí vocês vão ver que vai ficar bem legal. Agora vamos passar pra parte da finalização do coelhinho, onde a gente vai fazer o contorno com o rústico. Então eu já peguei o rústico, diluí ali na minha bandejinha, com água mesmo, e vou vir fazendo aqui todo o contorno. Olha só como já vai dando aquele destaque. Porventura aquela traminha que não preencheu. Você já vem com o pincel filete, ó. Música Música Esse mesmo processo pessoal, que eu fiz com o rústico diluído, contornei todo o coelhinho, vocês vão fazer com o berinjela diluído, vindo, fazendo todo o contorno do macacão e do laço. Agora, que a gente já finalizou praticamente tudo do nosso coelhinho, vai faltar mesmo só a luz, que a gente vai dar com palha depois, eu vou pegar um pouquinho do preto, diluir no rústico, pra eu poder fazer o olhinho. É muito simples, vocês vão fazer apenas uma bolinha bem pequenininha, pra ficar aquele olhinho bem inocente, ó. Depois é só fazer um pinguinho com o branco pra dar a luz e o olhinho já tá pronto. Olha só pessoal, então o nosso coelhinho já tá todo contornado, a roupinha, o laço. E eu vou dar a luz aqui agora junto com vocês, eu peguei um pouquinho do branco, meu pincel filete, porque o narizinho tá bem pequenininho. Então eu vou dar só uma pontinha de luz ali no meio, vou dar uma esfumadinha, lavei o pincel, sequei. Vou dar uma esfumada, porque esse branco não pode ficar aqui muito concentrado. A gente tem que dar uma esfumadinha nele. Acabou que aconteceu o quê? Meu Deus, espalhou o branco inteiro. É o que eu sempre falo pra vocês. A gente acha que tem pouca tinta no pincel, e tem muita. Então o que a gente faz nesse caso aqui? Enquanto a tinta ainda está úmida, porque depois que o branco secar já era, a gente vem com o marrom, fazendo um degradê de baixo pra cima, e aí sim, agora a luz tá só na pontinha aqui, ó. Aproveitando que a gente já contornou tudo, vamos finalizar o nosso coelhinho todinho, gente. Eu tô pegando aqui a cor palha, onde eu vou dar luz pra vocês poderem ver a diferença que faz, ó. Como ele ficou bem escuro, a gente vem, deposita o palha... E dessa forma eu fiz a luz no nosso coelhinho. Aqui, pessoal, a gente já usa o branquinho pra poder fazer a luz. Eu vou fazer só nessa parte aqui, ó. Eu pego o branquinho e jogo nessa área. Pra dar a iluminada, olha só como ele já pula. Já dá... Já dá aquele volume na barriguinha do nosso coelhinho. A mesma coisa vocês vão fazer... A mesma coisa vocês podem fazer aqui no laço, ó. Essa parte aqui tem mais luz, né? Olha lá. Aqui a gente jogou a sombra, né? Então... Ó. Aqui no meio eu jogo uma luz pra dar um volume. E dessa forma vocês vão marcando e fazendo a luz na peça. Vamos agora pegar preenchendo e fazendo a sombra as cenouras. Bora lá, então, as cores que vocês vão precisar. Pra poder desenvolver a cenoura, a gente vai precisar de quatro tons. Amarelo bebê, amarelo cádmio, tijolo e telha. Que são essas cores aqui pra fazer o degradê da sombra. Pra você poder fazer a folha, você vai precisar do verde soft ou erva doce, que é essa tinta aqui. O verde kiwi misturadinho com o branco. O verde oliva. E depois uma esquinha do verde pântano, que é essa tonalidade mais escura pra gente poder dar a intensidade das folhas. Então vamos começar aqui a nossa cenourinha, que eu vou dar a dica... Eu vou dar a dica pra vocês de como eu faço pra que depois a minha luz, ela não fica toda manchada, sabe? Eu venho nessas áreas aqui das dobrinhas, olha, e deposito o amarelo bebê. Nessas dobrinhas. E puxo bem pra dentro, esfumando bem, pra depois não ficar manchado quando você unir com o amarelo cádmio. Então, nessas áreas aqui eu deposito. Depois eu venho fazendo o preenchimento com o amarelo cádmio. Feito todo esse processo de preenchimento das cenouras, agora a gente vai fazer a parte das folhas. Vocês pegam aqui, ó, o verde soft ou erva doce, que é um verdinho bem clarinho. E vem depositando nessas áreas aqui de fora, tá vendo? Essa mais no centro, que a sombra vai pegar por trás. Então a parte da frente pega o maior foco de luz. Então a gente deposita o verde soft. Ó, essa área aqui. Toda essa área aqui por trás, ela vai pegar sombra, tá? Então aí vocês não depositam. Só nessa parte aqui. Que é o galho da cenoura que tá por cima. Então o maior foco de luz está aqui em cima. Aqui nessas pontas. Ó. A mesma coisa vocês fazem aqui desse outro lado. Preenche aqui. Só pra na hora que você depositar o verde kiwi, ele não pegue diretamente na trama do tecido. Vai ter essa caminha de verde soft, que é o que vai dar mais suavidade. Tá bom? Então, às vezes, ah, eu queria que a minha pintura ficasse suave. Não basta só você começar com o tom, que é o verde kiwi, que é a base, né? Você já começa com uma bem mais clarinho. Quando você jogar o verde kiwi, ele vai ficar mais suave. A gente vai preencher agora. Dei uma luz mais ou menos com o verde soft. Agora eu pego aqui, fazendo todo o preenchimento com o verde kiwi. Aí a gente passa por cima, tá? Não tem isso de, ah, ir rudeando, não. Você vai pegar o verde kiwi e vai jogar por cima de tudo. Mas só que na hora que ele entrar em contato com o verde soft, como o verde soft já selou a trama, vai ficar mais suave. Olha só. Tá vendo? Não fica aquela coisa... Dá um degradê legal apenas no preenchimento. Eu gosto de fazer assim. Como as pessoas perguntam como eu faço, eu mostro como eu faço. Agora o que eu vou fazer é pegar aqui o verde oliva, diminuir o meu pincel, peguei um mais chanfradinho, que eu cortei, que eu lixei. Se você quiser aprender, eu vou deixar um link aqui, acima, pra você ver como você pode fazer isso. E eu pego aqui nesse cabinho, ó. Essa parte tá saindo de dentro da cenoura, correto? Então a gente vem, joga e sobe esfumando. É legal fazer essa parte igual eu acabei de fazer aqui com vocês. Tá tudo úmido, vocês reparam que vai matizando bem. Vai unindo bem, né? Aqui, ó, a mesma coisa. Mas só que a diferença é que esse aqui puxa um galho pra trás. A gente dá a sombra aqui e puxa o galho pra cima, assim, ó. E aí vamos aqui nessa parte, como eu disse pra vocês, ó. Joga aqui e sobe. Vem subindo com essa tinta, porque aí essa parte ela vai ficar em evidência. Olha só, pessoal, o resultado que dá quando a gente deposita as sombras nos lugares certinhos. Olha, você joga por aqui, esfuma pra direita. Automaticamente, essa folha, ela já fica em evidência, né? Como se ela estivesse por cima e essa por baixo. Em todos esses lugares que a gente depositou o verde oliva e fizemos essa sombra, a gente vai depositar agora o verde pântano. Que é ele que vai dar aquele realce mesmo, olha só. Realmente as cores vão saltar. Essa parte aqui, ó, que tá dividindo um cabinho do outro, a gente precisa colocar, olha só, o verde pântano que ele vai dar todo o destaque. É claro que vocês não vão colocar muita coisa, é só nessas quinas, ó. Pra poder dar a profundidade das folhinhas, pra poder dividir elas. Tô colocando só em alguns pontos estratégicos, tá? Nessa quina, vocês vão fazer igual, ó. Aqui vai fazer igual, dividindo pétala. Aqui vindo por baixo. Toda essa parte aqui leva, ó, leva sombra. Por quê? Olha só. Porque essa folha está por baixo da outra, né? É uma cenoura sobreposta. Então, tem que ter essa profundidade aqui. E é dessa forma que vocês vão fazer todas as sombras. Depois eu volto com tudo pronto e vocês vão ver a diferença. A gente vai fazer agora as sombras das cenouras. A gente já fez toda a base, o preenchimento. Agora a gente vai vir com a cor tijolo, começando a dar as sombras aqui na cenoura. Se você não tem a cor tijolo, você pode estar substituindo por caramelo. E se você não tem a cor telha, você pode estar substituindo por cerâmica. O cerâmica, lembrando que não é o mesmo tom do telha. O cerâmica, ele é ainda mais escuro, tá? Mas considerando que você não tem, não tem na sua cidade pra poder comprar, tenta adaptar com o que você tem aí. Ó, a gente dá a sombra lá por trás, faz um Czinho, né? É a volta da onde tá saindo ali o cabo da cenoura. E nesses Czinhos que vão fazendo, né? Essas dobrinhas que tem na cenourinha, ó, vocês vão jogando aqui e puxando pra baixo. Lembrando que da mesma forma que essas folhas estão por baixo, essa cenoura aqui, ela está por baixo dessa. Então, toda essa parte, ela leva sombra. Aqui também, porque o laço está por cima. Então, deposita... Dessa forma aqui, o telha passa por cima dessa área aqui e vem descendo. Aqui por baixo, tudo leva, ó. Vocês vão jogando sombra daqui, subindo, esfumando pra direita. aqui por baixo também, ó. E dessa forma, vocês vão fazendo a sombra. Aqui é um Czinho que vai pra cima e outro pra baixo. Aqui é um Czinho que vai pra cima e outro que vem pra baixo. Aqui a gente tá só marcando, tá, pessoal? Ó, aqui também, pra cima e pra baixo, sobe. Joga aqui pra baixo, desce. Aqui e desce. Essas são as posições das sombras. Depois, vocês pegam o telha, quando vocês terminarem de fazer assim, pegam o telha, percebam que é um tom bem pouquinho mais escuro. E aí vocês vêm intensificando. Olha lá, a diferença desse pra esse. Tá vendo? Lembrando que é bem pouquinho. Então, aquela sujeirinha que estava ali no pincel, a gente já vem tirando ela nas outras quinas, ó. E espalhando. Olha essa área aqui que ela está por baixo, ó. Que a gente joga e esfuma. Tá vendo? Já faz toda a diferença. E é dessa forma que a gente vai fazer a cenoura, as folhas. Tá faltando agora só a gente passar a dica do carrinho. O carrinho, ele é simples. Olha só. Essa parte da rodinha, a gente vai preencher com marrom. Essa parte do carrinho, a gente vai preencher com ocre ouro, siena natural, intensificar com marrom. E o coraçãozinho, a gente vai preencher de vermelho. Eu vou preencher tudo e volto dando as dicas das sombras pra vocês. Como eu disse pra vocês, eu dei uma retocadinha a mais aqui, com o telha. Fiz o preenchimento com ocre ouro, preenchi a roda de marrom e o coração com vermelho vivo. A gente vai pegar agora o marrom pra podermos fazer a sombra aqui no carrinho. Vamos começar aqui perto da mãozinha. A gente deposita e puxa pra dentro. O marrom, tá? Depois a gente vai usar uma isquinha do rústico pra dar uma intensidade. Essa parte que está atrás aqui do carrinho tem uma sombra também. Então, repara aqui. Tem que pegar marrom de cima pra baixo, de baixo pra cima e não pode tampar aqui essa parte do ocre ouro. Porque é isso que vai fazer o degradê. A gente dá uma esfumadinha pra não marcar e é dessa forma que faz. Essa parte aqui dessa aba ela vai dar ó uma sombra pra baixo, tá? Porque essa aba ela tá fazendo sombra aqui nessa parte de baixo. Olha lá. Fizemos a sombra. A mesma coisa dessa parte aqui pra baixo. pra não marcar lava bem o pincel tira o excesso da água dele porque se você vir com o pincel com muita água isso aqui vai manchar tudo vai ficar horrível. Então a gente só com a umidade mesmo da cerda a gente vem fazendo esse esfumado pra dar essa sombra dessa maneira. Agora as laterais. a gente pega a sombra daqui e puxa pra cá e a mesma coisa dessa parte para a esquerda esfuma lá pra fora. Esse é o processo pra poder sombrear o carrinho. Na parte de cima por mais que esteja fazendo sombra lá do outro lado eu jogo um pouquinho de marrom aqui pra evidenciar que essa parte de baixo tem mais luz tá? Então eu jogo marrom esfumo pra baixo aqui nesse cantinho jogo esfumo pra baixo. Pra gente poder fazer a sombra agora da roda a gente vai precisar do preto porque precisa dar bastante profundidade aqui nessa área ao redor do coração. então a gente joga o preto aqui tira um pouco do excesso do pincel na lateral olha só como tem tinta olha porque senão isso aqui vai estendendo toda a vida vai cobrir o marrom inteiro e não é isso que a gente quer fez isso aqui lava bem o pincel tira bastante o excesso principalmente quando você tá lidando com cor escura preto tem que ter muito cuidado porque senão você acaba manchando as peças pra dar a sombra no coração a gente vai precisar de um pouquinho do marrom ó eu vou pegar nessa área aqui vou dar uma esfumada pra dentro pra dar uma profundidade aqui nessa aba aqui do coração e eu vou pegar um pouquinho do palha e vou dar a luz aqui nessa ponta com o próprio palha também eu vou dar a luz nas pontas então eu vou pegar um pouquinho aqui nessas três viradinhas e vou esfumar um pouquinho do palha pra dar essa profundidade e dessa forma assim a gente faz a rodinha dessa forma a gente sombreia o carrinho que tá carregando as cenouras e aqui com uma isquinha do rústico eu dou uma demonstração aqui pra vocês da diferença que faz jogar o rústico nessas quinas olha lá tá vendo joga dá uma esfumada aqui nessa ponta também joga só nessas quinas pra poder dar essa profundidade aqui também nas pontinhas vocês podem colocar e tá aí pessoal o resultado dessa peça tão fofinha tão linda eu espero que vocês tenham gostado não deixa de se inscrever no canal deixar o seu like que é muito importante pra nós obrigada de coração por ter assistido o nosso vídeo não se esqueça de se inscrever ativar o sininho correr nas redes sociais e nos seguir em todas elas pra que você não perca nenhuma novidade tudo eu posto em primeira mão lá pra vocês não perca que amanhã a gente tem mais uma aula incrível esperando por você